Olá a todos vocês, aqui é o irmão Felipe Cunha, sempre disposto a falar da Palavra de Deus. Quero trazer uma palavra bem simples nessa oportunidade. E queria falar alguns versículos da Palavra de Deus registrados no livro de Mateus, no capítulo 11. E no versículo 20, me chama muito a atenção, que Yeshua vai começar a denunciar, repreender, reprovar a cidade de Corazim, Betsaida e Cafarnão. Ele começa dizendo, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida. A palavra ai no grego é, ou ai, exclamação de pesar, testes, preocupação. Yeshua se conta triste, após um tempo pregando naquele lugar, fazendo milagres que nenhum outro fez. Ele começa a dizer, ai de vocês, que viram os meus milagres e não se arrependeram. Ai de vocês, que ouviram o Evangelho e não se arrependeram. No versículo 23, ele vai falar, em tu Cafarnão, elevarteais porventura até o céu, descerais até o inferno. Porque se em Sodoma, se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teriam permanecido até o dia de hoje. Essas três cidades são condenadas. E Yeshua começa a dizer, que se os mesmos milagres que ele fez naquela cidade, tivessem sido feitos em cidades como Tiro Sidon, em Sodoma. Elas teriam permanecido, porque aquelas pessoas teriam se arrependido. Nós concluímos, que a pregação de Yeshua, confronta o pecado. E o que Cristo espera do homem, é o arrependimento. Mas hoje não se prega mais contra o pecado nas igrejas evangélicas. Amordaçar a boca de Deus. Ah, eles acham, né? Mas coitados, estão sob a operação do erro. Toda igreja que não fala contra o pecado, ela não pertence a Yeshua. Pastor que passa a mão sobre o pecado, ele não serve a Deus. Eu não estou falando de legalismo, de excluir ninguém, de apontar dedo. Eu estou falando de pregação, que confronta a nossa natureza pecadora. E que nos apresenta um meio de salvação. E esse meio de salvação é Yeshua crucificado. O que está faltando nas igrejas evangélicas, é a pregação do evangelho. Mas se criaram tantas regras e religião. E as pessoas estão perecendo por falta de conhecimento. O livro de José, capítulo 4, versículo 6, diz que o povo de Deus é destruído porque lhe faltou o conhecimento. O livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. A ordem é, saia da Babilônia, povo meu, para não serem cúmplices com os seus pecados. A Bíblia narra que o homem pecou. E por causa do pecado do homem, a terra se tornou amaldiçoada. O homem veio a morrer. Deus não fez o homem para morrer. Mas o seu pecado lhe custou a vida. O pecado mata e destrói. E só existe um que pode salvar a tua vida. Exô não quer dizer para as cidades. Olha, eu estou aqui, sou filho de Deus. A partir de agora, vocês precisam cumprir os 613 preceitos da Torá. Não é isso. O primeiro passo que um homem deve dar para Deus, é reconhecer o quanto ele é miserável, e o quanto ele não merece, e o quanto ele é um condenado a um inferno. Arrependimento é reconhecer. E depois de reconhecer, ele olha para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus quer que você reconheça o quanto você é pecador. E ele quer te dar uma oportunidade. Mas você precisa conhecer o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho não é chavinha, não é portas abertas. Esse evangelho é o evangelho de Laodicea. Leia a Bíblia. Das igrejas de Apocalipse, a última, e a Laodicea, ela é rica, não falta riqueza para ela. Mas a Bíblia diz que ela é cega, pobre e nu, e miserável ela é. Porque ela não tem o mais precioso, que é o perdão dos pecados. Deus, você que tem desprezado a palavra de Deus, desprezado os profetas que Deus tem levantado. Que vos corrigem, saibam que Yeshua pregou contra o pecado. E esse evangelho falso, que legaliza o pecado, é do diabo. Cristo não legalizou o pecado de ninguém. Cristo mandou você virar as costas para o seu pecado. A palavra grega, metanoia, é o ato de mudar de mente. Mas se eu creio que Yeshua era judeu, porque a Bíblia diz que ele era judeu. Ele falava hebraico, aramaico. E a palavra arrependimento no hebraico é texuvá. Texuvá é a pessoa virar as costas para o pecado. Ir em direção a Deus. É parar de praticar aquilo que Deus não quer que tu pratique. Porque a palavra pecado, ratar, em hebraico, quer dizer errar o alvo. Mas quando você conhece o caminho e voluntariamente peca, a palavra hebraica é avon, uma transgressão, uma maldade. Porque você conhece a tua situação mesmo assim, voluntariamente decide praticar o pecado. Então, meu amigo, minha amiga, você que está ouvindo este vídeo, Deus está te dando uma chance que você não pode desprezar. Eu te abençoe. Eu te abençoe. Eu te abençoe.